A gente não pode ficar calado, a gente não pode se conformar, a gente não pode ter medo de acreditar nas mudanças, já quiseram calar os estudantes e não conseguiram, o sentimento de liberdade bateu mais forte no nosso peito, não vai ser agora, estamos novamente nas ruas que vão silenciar o nosso grito. O Brasil é muito jovem para se acomodar, parlamentarismo já. Heineken Concerts apresenta Ingressos à venda no Hotel Nacional e agências Bamerindos. De 14 a 17 de abril no Teatro do Hotel Nacional. Heineken Concerts, Rio 93. Mantenha o lixo bem tampado para evitar insetos que podem contaminar os alimentos. Se o lixo não é recolhido, enterre longe de qualquer poço d'água. Se a casa tem fossa, queime o papel higiênico usado. Onde não há vaso sanitário, enterre as fés pelo menos 15 metros longe do rio ou do poço d'água. As fés dos doentes devem ser recolhidas em urinol ou balde. Derrame meio litro de água sanitária e espere 30 minutos antes de enterrar ou jogar na privada. Cuidado, o cólera pode matar. Biscoito gostoso, né? É Chocolícia. É novo, é dando a bisco. Sente as delícias do chocolate. Você quer mais um, né? O segredo de Chocolícia é que tem chocolate mesmo no recheio. É cremoso, derrete na boca. Agora chega, vamos deixar um para o papai. Seus desejos foram atendidos. Tá bom, vai. Só mais um. Chocolícia. Aqui tem chocolate. Na bisco. Vão festejar com o diamante do João Coragem. Tá aqui! O tempo passou tão depressa, que nem parece que você levou 40 anos para chegar até aqui. Globossat. Mais televisão na sua televisão. Maria, Maria, Maria. Paz Mendoza, Feliz Páscoa para você. Ser brasileiro é casar de véu e grinaldo. É ser um operário em construção. É gritar mais alto no truco. Gostar de um belo cafezinho. Ser brasileiro é isso aí. É arranhar um violão desafinado. Ser brasileiro é lutar 30 anos para votar para presidente. Dia 21 de abril, direta sempre. Vote república e presidencialismo. Cinema 93, na Globo, é só sucesso. Dança com lobos. Kevin Costner, na superprodução vencedora de sete Oscars. Esqueceram de mim. Macaulay Culkin, na comédia campeã de bilheteria. Tom Cruise, nascido em 4 de julho. E de Steven Spielberg, além da eternidade. Muita ação com Bruce Willis. Duro de matar, 2. Mel Gibson, Danny Glover, máquina mortífera. O Segredo do Abismo, Oscar de efeitos especiais. Christopher Lambert, Sean Connery. Highlander 2, A Ressurreição. Emílio Esteves, jovem demais para morrer. Robocop 2. Jean-Claude Van Damme, é Ciborg, o dragão do futuro. E Michael J. Fox, em duas incríveis aventuras. De volta para o futuro 2 e 3. Cinema 93, na Globo, é só sucesso. São 7 horas e 2 minutos da manhã e estamos ouvindo o Porquê Você Não Tem Que Trabalhar Hoje. Uma oferta de pneus Kobolovski, o melhor em pneus. Viu, Shanice Kobolovski? Viu, Shanice Kobolovski, o melhor em pneus. Pia! Lembra de mim?